Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o mais um programa do Spoilando e eu tô aqui com a nossa amiga Gabi que tá longe pra caramba. Ela não quer que eu fale, mas ela tá longe pra caramba. Então eu sou o Cardão, ela é Gabi e a gente vai falar de filmes. Vai dar spoiler de filme, de série, de uma porrada de coisa que a gente quer, até de gravuras a gente pode dar spoiler, qualquer coisa desse tipo, a gente vai falar, tá bom? E o que que nós temos pra hoje, Gabi? Hoje a gente vai falar sobre gravidade. Vai falar sobre o filme ou vai falar sobre a gravidade? Porque gravidade é um assunto bem chato, né? Ah, não, não, não. Vamos deixar a parte física pra lá. Não, é o filme gravidade lançado em 2013. Ah, sim, tudo bem. Então vamos lá. O que que você tem pra falar pra gente? Bom, então eu vou dar uma pequena sinopse do filme gravidade. A Sandra Bullock, ela interpreta a doutora Ryan Stone, que é uma brilhante engenheira médica, em sua primeira missão espacial. Então ela não é astronauta, ela nunca teve esse tipo de experiência. Conjunto com um veterano, que é o George Clooney, com o nome de Matt Kowalski. E em uma parte que ela tava fazendo a pesquisa dela, né, do lado de fora da nave, aconteceu um acidente, aconteceu um desastre, que é uma nuvem de escombros que tá em órbita. E acaba atingindo a nave onde ela tava, ela e o Kowalski. Então a história basicamente é ela e o Kowalski tentando sobreviver a essa tragédia e voltar pra Terra. E a gente tem algumas cenas que a gente vai destacar aqui pra você, que a gente vai mostrar, tal, e que a gente vai conversar e falar sobre isso, né. Qual seria a primeira cena que a gente vai falar? Bom, a primeira cena é logo, acho que um minuto de filme, se não me engano. E é lógico, a primeira cena mesmo do filme é o planeta Terra, que vai tá passando aqui em algum lugar, se não me engano. Então a gente percebe, assim, eu gosto dessa cena porque ela é muito simples, porém ela é delicada. Ela mostra o planeta e a câmera vai se aproximando ao pouco do planeta e você nem percebe, tem uma nave na órbita, né. E assim, o som também é muito distante, demora um pouco pra você começar a ouvir os astronautas conversando. Então eu gosto dela porque mostra toda a imensidão ali, sabe, o pequenininho do lado do planeta. Eu acho bem emocionante essa cena. Eu gosto dela. Na verdade, essa cena também, ela pega a gente meio que fora de atenção, né, cara, porque a gente não sabe de onde eles estão vindo. A navezinha vem pequena. Essa negócio da imensidão que você falou é um negócio que vem, meu, nessa primeira cena, é interessantíssimo, porque a navezinha vem bem pequenininha, e ela vai crescendo e tal. É uma estrela, assim, porque ela é branquinha, mas a hora que vai se aproximando você começa a ver mesmo que tem aves e tal, e você vê que é uma nave. É, a primeira coisa que chega também é a comunicação e tal. Entre a Terra e eles, né, que estão do lado de fora. Então essa é só a parte dizendo de quão a gente é pequeno, que a gente é um grão nesse imensidão, e tanto das coisas que a gente passa por ser tão pequenos também, né, porque aí você já começa a ver que é assim, né, é uma história pequenininha, né, o que acontece de tão complexo, de tantas vidas que se tem dentro de um lugar, um ponto minúsculo, vamos dizer, que é o nosso planeta, que é a Terra e tal. Sim. Aí a gente já passa direto pra primeira batida. Então, tá tudo lindo, maravilhoso nessa parte, né, de, ah, estamos arrumando um telescópio, né, não sei o quê, tá tudo tranquilo também, enquanto o George Donner é um cara fodão, né, que já tá no TV. Ah, é, esqueci de comentar que ele é a última missão dele também, ele já ia se aposentar também. Sim, estão no tempo e espaço e tal. Aí tem um terceiro membro lá, que acho que é um russo, se eu não me engano, que tá fora lá com eles, né, e ele, e todo, tipo, ele tá brincando, né, até mesmo, né, tipo, soltando e tal. Aí o cara fala até da graduação dele, que é fodástica também e tal. Ele comenta, ó, esse cara, sei lá, estudou a PQP, olha o que ele tá fazendo, sabe? Tá, mas aí o que acontece, né, a gente vem pro nosso vilão, vamos dizer assim, né, que é esse acontecimento de um outro satélite bater em outro, né, e causar uma grande nuvem de detritos. No caso, a base avisa pra eles, mas se ela que tá muito em cima e vai pegar esses detritos e tal, chega e pega. Aí, meu, é pedaço de tudo quanto é coisa, pra tudo quanto é lado, que bate, gente rodopiando, que pra quem tem náusea nessa hora, cara, nesse filme, vendo uma tela gigante até mesmo, é problemático. porque eu dou uma náusea do caramba, porque ele gira, ele gira a Sandra Bola, no braço que ela estava, né, porque ela temozia, não se solta, né, na hora que ele fala pra, que o túnel fala pra ela se soltar, ela não se solta. Sim, ela fala que na tempo, ela só faltava parafusar alguma coisa, e ele fala, não. É, tá. Não, não, só falta o parafusinho aqui, só falta o parafuso. Pera aí. Não, tá. Mas tá chegando uma porrada de coisa. Não, mas é só o parafusinho. Pera aí, Dr. Stone. Eu não posso. O board está ainda inicializando. Eu não vou te perguntar de novo. Um segundo. Não um segundo, agora. filme é hard. O negócio vai acontecer de uma forma muito estranha, né. Enquanto ele levou bem na testa, em casa da presença dele, os outros dois não levam em nenhum arranhão. É, que foi o astronauta que estava lá fora e tal, levou um headshot lindo do negócio, e ela não pega em nenhum arranhão. Aí ela se solta e continua girando. É uma giradeira. E aí, depois a gente vai para a cena dela? É isso. A cena 3 é justamente a cena onde ela começa a se perder. Então, na hora que ela se solta do braço, ela começa a girar sem parar, né. Porque ela está no espaço, não tem atrito, não tem nada. Então, ela continua girando. E ela vai girar para sempre. Então, ela começa a entrar em desespero. Ela começa a se distanciar muito de onde estavam os destroços. Ela começa a ir para a imensidão mesmo. E é muito... Essa cena também é muito sensível, como a primeira que a gente comentou. Porque a câmera, ela vai chegando muito perto dela, entra no capacete dela, e você sente o que ela está sentindo, sabe. O desespero, a respiração dela começa a ficar muito ofegante. Ela não consegue contato com ninguém, porque não está mais funcionando as comunicações. E aí, ela vai tudo, né. O filme todo. A trilha sonora, a imagem. Ficando cada vez mais silêncio. A cena cada vez mais escura. E aí, ela mostra... A câmera sai do capacete dela e vai mostrando ela ir bem longe. Quase sumindo. Até que o Kowalski consegue se comunicar com ela. E aí, o som vai voltando também, aos pouquinhos. Então, eu acho sensacional essa cena. É, no caso, uma coisa mais poética, né. Quando ela vai rodando, vai rodando. E essa parte, né, de desespero. Porque, meu... Se eu for ver, ela teve só seis meses de treinamento. Ela não é uma pessoa que, tipo, está acostumada a esse tipo de coisa. Ela está, tipo, está no espaço. Ou seja, estou rodando sem parar, eu vou morrer e tal. Fica nesse desespero. E aí, o gênio, né. Isso, né. Aquela desesperada, acabando a... Isso. Mas é aquele negócio... Mas é uma cena artística, né, cara. Porque você vai vendo... Tem ela... Vai girando, girando. Vai indo pra longe, né. E ela vai se tornando uma estrela, cara. É mó legal isso. Porque, cara... Nossa... Tipo, e é que negócio... Meu, olha o tamanho que você é. Sabe? Alguma coisa. Você vai se tornar uma estrela. E... Fá. Aí, de repente, bum. Vem a voz do George Clooney falando. Você tá... Me dá um parâmetro. Porra, mas que parâmetro, né, cara. Eu tô girando. Eu tô girando. Eu tô girando, caraca. Mas... Poxa. O que você quer que eu veja? Preto, terra. Preto, terra. Terra, preto. Caraca, né. É bem isso mesmo. E a próxima cena? A próxima cena é a cena onde eles... Depois que o Klausky consegue salvar a Sandra Bullock, eles vão até onde a nave deles estava, né, pra ver se tem algum sobrevivente. Então, é aquela cena que tá toda destruída. Eles começam a procurar as pessoas, acham o rapaz que levou a pedra na cabeça e... Pedra. É claro que bateu nisso. Isso aqui afundou. Pacete, sei lá. E aí começa, então, a câmera, ela entra na nave e começa a aparecer uns subjetos pessoais que eles tinham, né. Tinha o Marciano, o Louie Ney Tunes, um aparelho dental. Então, assim, vai dar aquele momento de desespero de novo, né, porque não tem nada. Foi totalmente destruído. Ali era um ponto de esperança deles, né. Eles tentaram se comunicar ou até mesmo achar as pessoas. Só que não conseguiam se comunicar e as pessoas estavam mortas. Então, a esperança caiu de novo. É, fora que o oxigênio da Sandra Bullock tava acabando, né, porque ela respirou pra caraca lá depois, né. E, tipo, meu, foi crítico. Tava crítico o negócio, né. E o George Clooney falou, meu, agora vamos ter que ir pra... Tipo, é interessante a coisa, né. Tipo, ah, a gente tá aqui e não dá pra usar isso aqui. Olha pra lá. Ó, tá vendo ali aquele pontinho? Tá vendo ali, ó. Ali, ó. Tá vendo ali? É a estação russa. Não, é a estação russa, não. É a estação internacional. Vamos pra lá, vamos, vamos pra lá. Tipo, a distância enorme do negócio, né. Sim, era estação e tava acabando o combustível da roupa do George Clooney, né, que era um... É, o do Jetpack. Jetpack. A Sandra Bullock, tava acabando o oxigênio dela. Ela é uma pessoa totalmente despreparada pra uma situação dessa, porque ela não tem empreitamento pra isso. E era muito longe. A proporção de escala era, assim, exorbitante, sabe. Não é como isso. É, e a informação que eu tive, meu, que essas órbitas eram malucas mesmo, né. Pra filme, né. Por causa do imediatismo. Mas a distância entre uma e outra, tal, satélites, esses negócios, são muito bem calculados e eles não têm rota, assim, de colisão, cara. A distância é muito grande, vou dizer assim. Esse filme, ele teve algumas pessoas que criticaram ele, porque, ai, mas não, não é assim que funciona. Tudo bem, galera. A gente sabe que as coisas ficam em órbitas diferentes, né. Então, lógico que nada um, nada vai bater. Cara, é um filme, né. Você quer um filme de, sei lá, um minuto? O Rodolfo te acabou. Isso aqui é realismo? Isso aqui é realismo? É bebê jornal, cara. Não tem que ter ciência poética em filme. Então, jornalismo, mas sensacionalista. É. Outra coisa. É sensacionalista, realmente. Exatamente. Beleza. Aí eles vão lá com o jetpack, que tá acabando o combustível, né. Eles vão pra estação, né, do... Isso, é sensacionalista. Estação internacional, né, no caso. Para chegar lá, eles estão em uma boa velocidade, né. E, tipo, a Sandra Bullock tá atracada, né, o Bruno. Então, caramba, como é que vão passar isso? Aí, tipo, ele pega, chega, você agarra em qualquer coisa, né, cara. Nossa, cara. Cara, eu fui assim, né. Pega aí, pega, não pega, pega. Eles dois juntos, o negócio vai e roda eles pra cima e pra baixo. E, tipo, a estação passando, assim. E eles, pá, 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 de repente eles se soltam, né. E naquele bate e rebate e tal tinha um... Acho que um paraquedas, né, um paraquedas ali. Que acaba prendendo o pé da Sandra Bullock, né. Pé em frente. E que ela consegue captar. É um filme, tipo, tenso nessa hora. Ela consegue captar o negócio que ele tava prendendo ela no George Clooney, né. Porque tinha a consultada, né. Que ela conseguiu pegar. Só que a cena, ela... Não diz com o negócio, cara. Ela pega, puxa ele. Meu, no que ela puxaria, ele voltaria, né. Ou, pelo menos, pararia ali. Tipo, sei lá. Alguma outra força. Seja ela estranha. Tá puxando o cara ainda. Porque ela ainda está, tipo, indo pra frente. Ela deu uma parada, cara. Essa força que tá puxando ele tinha que ser menor. Ele tinha que ir embora um pouco mais devagar e tudo mais. Se fosse pra ele devagar, né, cara. Se fosse, se fosse. Porque teve uma parada. Ela parou. É, ela poderia começar a puxar ele já. Porque ele tava totalmente parado. Mas... Mas é aquele negócio, aquele negócio dramático, né. É, é. Tem que ter que dar um drama e tal. Tem que ter. É. É. Tem que continuar falando dos negócios. Bô, 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 bá. Até perder contato com ele. E ela volta lá. E vai tentar entrar na... Na estação internacional pra bruder, né. Pegar ar de novo pra poder respirar. É, lembrando que o oxigênio dela tava no limite de limite, né. Tanto que quando ela entra na estação, ela quase desmaia. Porque tava praticamente sem oxigênio já. Isso tem aquela cena maravilhosa que todo mundo adora. Você, principalmente. Principalmente os homens e tal. É. Então, no caso, ela vai tirar a roupa super rápida. Ou seja, entra o oxigênio muito rápido e ela tira a roupa muito rápida, né. Mas só que como ela tava sem ar e tal, ela ainda fica um pouquinho com alguma coisa. Ela tira. Aí ela vai tirar o capacete. Começa a respirar. Aí ela começa a tirar as roupas dela lá e tal e tal. Aí, meu, tipo... Uma coisa que tem... Ela tá de short preto e um top, né, cara. Normalmente o cara falaria que ela está de fralda, né, ali naquela hora. Sim, ela está de fralda. Então pra cena ficar mais bonita, tal, tal, tal. Com a cara, né. Pode ser de foco, né. O short, o top e tal, né. E a cena ficou como se ela tivesse nascido novamente. Já aquele que ela, né, desmisciliou, vamos dizer assim, do cordão umbilical da mãe, do George Cunney. E ela, no caso, nasceu de novo, né. Tirou aquela roupa que tava e tal e tal. Tanto que ela faz o posto de um feto, bibibi, boboa, boba. Sim, ela tem posição fetal e tudo mais. E aí vai começar uma nova fase, né. Porque ela tá sozinha, né. Tá com jeito de sobreviver agora sozinha. Isso, o que ela aprendeu em seis meses mais aquela experiência recente, ela vai tentar usar pra poder, né, não ter qualquer outro tipo de problema, né. Tanto que ela tenta, a primeira coisa depois que ela entra lá é tentar contactar o George e tal, né, pra ver se tal. Como ela não consegue, então ela já começa a fazer a mesma coisa que ele tava fazendo. Que era comunicar, né, via offline, vamos dizer assim, a terra, né, o que ele tava fazendo, onde ele estava. Justamente porque se ele entrasse online novamente, já sabia o que fazer. Pra onde começar até mesmo. Bom, aí quando ela tá na situação internacional, ela passa por uma parte que ela não viu, ela não sentiu, que tem uma fagulha saindo, que tem alguns fios ali que tão andando curto circuito e começa a pegar fogo na nave. Aí começa a história do novo amiguinho dela, que ela vai fazer nesse lugar, que é o extintor. É, o bendito do extintor é um personagem que tá, né, colocado lá, né, tipo, você pensa, que maldito, sai daqui, sabe, não sei o quê. Eu não preciso mais de você. Eu não preciso, né, então. Tanto que, mas assim, tem essa parte do incêndio, né, que ela não percebe, eu acho que podia tá calor, eu podia ter percebido, ponto. Isso aqui é aquele cara cético que fica, ah, olha ali, tá quente, já podia ter visto lá, isso, né. Mas não, a gente tem que ter um negócio, né, dâmbito pra poder dizer, não, vai acontecer alguma coisa. Então, e é aquele negócio de uma pessoa que ainda tá prendendo as coisas e tal. Aí, o que é que ela procura? É o fogo extintor, é a mesma coisa que fosse aqui, né, alguma coisa pra apagar o fogo. Ela pega, liga o extintor, não quer ela liga o extintor, né, vai pra trás. A besta não sabe que tá, né. É, a esperta esqueceu que ela tá num lugar sem gravidade, né. Não sei o que nem tal, né. É o mesmo jeito que ela jogou o jato pra frente, o jato jogou ela pra trás. Né, então bateu a cabeça, caramba, é quatro, tem gota de sangue, caramba, é quatro. É, ela fica uns milésimos de segundo inconsciente e tal. Fora que a forma, é, fora que a forma do fogo mostrado no filme, cara, é muito legal também, cara, conforme a forma que ele se comporta, sem gravidade, é da hora, ficou bonito pra caramba. E o fogo ainda atrás dela e tal e tal, e o extintor que ela já largou pra PQP, né, sempre vem do lado dela e tal. Aí ela vai lá, vem, puta, entrou no negócio, vem, fechou. Tentou fechar a porcaria do extintor. Leva ela, leva ela, leva ela. Tinha baixou, pera ela. Tinha baixou, pera ela. Jogou pra dentro, né, da cápsula e tal, fechou, hum, tá. Aí beleza, aí dá, aí o extintor tá lá, né. Ok, whatever. É, o extintor tá ali. Tá lá. E qual seria o outro? Aí depois ela vai pra, depois ela tá na cápsula, né. É, aí a cápsula, ela vai tentar ligar, né, a cápsula, só que ela tá, se não me engano, com pouco combustível e ela não consegue fazer, ela dá aquele boost, né. Só tem, assim, umas manobras bem delicadinhas, então ela vai ter que ir pra estação chinesa. Só que ela está presa no emaranhado de fios do paraquedas. Então, ela vai sair novamente pra ela conseguir desparafusar toda a nave dela, né, toda a cápsula, pra ela poder fugir pra estação chinesa. Lembrando que ela é totalmente desprovida de habilidades manuais, então ela quase perde de novo a ferramenta. Só que aí depois ela aprende, aí ela aprende no pulso dela, né, tem uma cordinha. Tem uma cordinha, né, cara. Tem uma cordinha. É, que é justamente pra isso. Tipo, né, vou pensar, ah, mas eu vou pensar pra quê, né, cara. Essa parte é bem legal pro cara, que, sabe, não deixa, velho, vai embora, não deixa, cara. Tipo, ela tá lá, tá, aí ela fica o negócio, tá chegando de novo, assim, né, tipo, vou sair. Ai, meus, negócio, engola, emaranhada, e ela vai, bate e volta, porque eu não tô indo, caraca, vou ter que sair. Ela, e é aquele negócio, né, ela tava só de top e short, né. Aí, de repente, ela já sai vestida de novo. É, completa. Já com traje de astronauta, tá, e com a ferramenta lá. Eu vou desparafusar essa nega lá, você quer, né, tá prendendo, vai desparafusar, desparafuso e tal. Aí, de repente, a música começa a tá, 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 tá. É, tipo, aí quando bate, é, quando tem um impacto fodão, assim, cara, aí a música bó, lá, 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 lá. Aí, tipo, vai lá rodando, tal, tal. Tanto que esse filme é cheio de roubar atenção. Tá roubando atenção por quê? Você tá vendo que ela tá desparafusando. Aí ela solta a ferramenta lá, né, e aí ela vai pegar pra desparafusar com a mão ou alguma coisa do tipo. A câmera, né? O filme todo ali vai soltar a ferramenta, não passa um pouco no resto. É, tipo aí você fala, sua burra, esqueceu de novo o negócio, aí de repente quando ela pega, você já vê que o negócio bateu, e isso aí começa de novo, aí ela tá... Aí começa aquela doideira, aí começa o negócio de novo, aí consegue desvencilhar lá, conseguiu, aí explode todo o negócio lá, vai de novo. Começa a girar, o negócio fica, a capta onde ela tá, ainda tá presa no meio dos fios, e começa a, a situação internacional, ela começa a rodopiar por causa dos negócios batendo nela, e ela começa a girar junto, é uma loucura. Nesse momento, né, ela entra nessa capta de fuga e tal, acredito que isso é uma só, e se eu não me engano, aí ela vai, eu vou agora pra estação chinesa. Sim. Né, com a estação chinesa e tal e tal, porque a gente sabe que, a gente sabe não, mas a gente percebe depois que ela tá entrando em órbita já e tal, né, e tal. Mas só que ela vai lá, apontou, bateu... Ela começa um monte legal, essa cena que fica putaça, né, que ela fica putaça, tá, tá, tá batendo, mas você não escuta nada, né, galera. Aí a gente mostra as janelinhas dela, abrindo assim, né, aí mostra mais outra região da Terra lá, né, e ela putaça, né, ninguém tá ligando pra você, foda-se, entendeu? Desculpa, eu falava aí, férris. Tá nem aí pra você, né, ninguém batendo e tal. Aí é a hora que ela fala com... Aí depois ela tenta uns rádios, né, falar de rádio pro pessoal lá da Terra e tal, tenta outras ondas e fala com o cara, acho que do Alasca, né, é isso? Não sei. Não sei quem fala na verdade, né, ela não tá falando inglês, então... É, tipo, tem os cachorros, ela começa, aí tem cachorro poeira, ela começa, um, 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 um. Caraca, velho! O que é que? É uma das cenas que é legal também falar, que é a cena que ela desiste. Ela fala, puta, só sem combustível, tinha que ir pra lá, que droga e tal, é a cena que ela desiste. que ela vai e desliga acaba a esperança de novo é a segunda vez que acaba a esperança isso, mas só que dessa é fogo mesmo que ela libera oxigênio acho que ela libera o oxigênio da nave acabou, o filme vai acabar e de repente está ela lá dormindo quase e entra o Johnny Clooney aparece, bate no negócio e ele, não, vou entrar estou entrando não, não é tipo, entra e tal ele fala sobre, né, continuar sobre, ah, e agora você vai ficar aqui quietinho no seu canto vai morrer bonitinho no seu mundinho, ou você vai tentar fazer alguma coisa pra superviver continuar vendo as coisas e tal, né resumidamente, não são essas palavras é, está fazendo é, né, e ela vê, putz, não se eu simular que eu estou aterrissando, e tal, tal, tal aí ela começa, né, vamos lá, vamos lá ou seja, aquele momento que, tipo meu, tem solução pra aquilo que você quer sempre vai ter independente dessa, é drástica ou não, mas tem a solução aí que ela usa essa solução aí pra indicar que tá perto, né, e dá um bust até, né, a a estação chinesa também que é logo ali vizinho, pá a estação chinesa, ela tá passando mais ou menos próximo, assim então ela tem que calcular mais ou menos onde ela vai passar pra ela fazer com que a cápsula entenda que tá a 3 metros do chão e com isso ela liberar a cápsula né, a tampa pra ela conseguir dar um boost até chegar à estação chinesa que tem a nossa companheira de novo ah, é, então, aí no caso, beleza aí é aquele negócio, né eu vou dar um tiro só que o tiro não é no certeiro, né, cara ele vai acertar ele vai pra outro lugar, né ele vai jogar essa solução pra outro lugar aí, tipo, beleza eu tô aqui eu tô andando reto aí, tipo, eu tô olhando a janela do meu lado esquerdo vamos dizer assim é, eu vou pular agora tipo, ela pula com o extintor o extintor, abraçado assim, carinhando abraçado com o extintor tchó, 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 tchó tchó, tchó aí, meu aí você pode falar, né que você é você adora o Walt Disney, né você pode até mostrar eu sou eu sou uma pessoa muito fã de Disney eu vou obrigar você a assistir todos os filmes clássicos da Disney não eu é, não que é a cena do Ollie é igualzinho a cena do Ollie pra quem assistiu o Ollie ah, é uma coisa é, depois dessa cena, né tchã, tchã, tchã tchã, tchã o Ollie quem é quem é com você Disney o cara é uma parte leva desse negócio né, que ela vira, gira olha pra trás é a mesma coisa é, é a mesma coisa aí vai e tá entrando em óbito rolando um negócio louco e ela tipo, meu com o extintor de sede tá indo atrás, velho muito louca ela tá na mesma velocidade eu lendo de uma forma mais séria, né aí ela vai, meu e ela só solta só solta aquele negócio quando acaba, né sim e outra e como o filme é sempre aquela parte de sufoco o Caramba 4 ela pega sempre na última aba sempre é, como sempre né, ela começou a se debater na estação inteira e ela só agarrou no último pedaço da última parte da estação é foda e sempre aquela abertura bom, né é, aquela abertura ela teve a força lá Hulk de novo pra ela estar voando e ela entrou na estação de novo o oferecimento de reentrada é igual, né da cápsula só isso, né então ela vai lá com tudo chinês vai, pega vai, pega um nit, um nit lá e pá ela começa a contar aleatoriamente ela escolhe um botão aleatório lá pra ver se dá certo pra ver se dá certo ela pega e tá ah, deu certo bum ela começa a girar de novo mas só que dentro da cápsula vai lá girando girando, girando sem rumo, cara desgovernado tem um momento que ela vai lá ela vê na janela eu acho tá chegando aquele negócio de novo ah, tá chegando ela aperta o botão dos dois negócios que tem em preso eles se soltam pá, ela continua rodando e tal tem ainda os detritos da batida dela é, a cápsula ela chega em três partes e as partes começam a se debater junto com a estação junto com ela no meio junto com ela no meio de repente ela fica na forma correta de descida milagrosamente ela fica certinho na mesma posição nada bate nela na vida tudo é assim tem que cortar com a sorte também né tem que cortar com a sorte senão você não tá certo Houston eu tenho um bom feeling sobre essa missão ela só sabe que eu caio num pântano nesse pântano nem que é profundo e tal é, tipo sei lá um lago tem sapo naquela porra por isso acho que é água doce água doce tem sapo aquele negócio ela cai com a cápsula lá, né tipo, aí começa a entrar água começa a entrar água e tal aí beleza a cápsula afunda porque começa a entrar água aí ela vai e sai até ela e você fica que nem mosquito né olhando pro sapo mas depois que ele sai em cena aí você vê ela nadando pra cima sem a roupa né cara olha lá duas pessoas lembrando que tinha três opções pra ela tinha a opção pra uma parte da lagoa do mar sei lá onde ela tava limpo sem nada tinha a segunda opção que era no meio das algas e tinha a terceira opção que era no meio do paraquedas da cápsula qual que ela escolhe não no caso ela escolheu das três opções ela escolheu duas ela foi pro meio das águas das algas das algas e depois quase né que ela é absorvida pelo pelo paraquedas cara é difícil a vida aquela parte também é muito legal cara depois que ela consegue ela consegue finalmente chegar né à beira desse lago desse pântano e tal né e ela tipo meu é foda que ela ela só teve poucos tipo vamos dizer assim poucas horas lá em cima né e ela já não consegue levantar né que é o final do filme que ela para respira ai agora ela vai levantar tipo ela não consegue ela dá uma risadinha ah não passei por tudo isso não vou conseguir ficar de pé tá ligado ai não ela pega e fica de pé e tal no filme ai ela olha assim meu tipo ela tá no meio do nada velho no meio do nada ai tipo ela pega olha e como ela já tá experiente de tudo que ela passou né das coisas que teve né vamos dizer naquela vida desse filme dela né ela já olha já com mais esperança ela já tá dando risada e falou só não vou seguir por ali pum aí acaba o filme gravidade a trilha sonora também é sensacional nessa hora nessa parte é muito legal a hora que ela começa a sair da água e ela pega assim com vontade mesmo a areia que entra assim no meio dos dedos dela e a música ela vai subindo junto com ela sabe a primeira tentativa dela ela cai a segunda tentativa que ela vai levantando aos pouquinhos a música também vai levantando os tons e vai ficando cada vez melhor até a hora que ela fica realmente em pé e a música chega no seu auge é muito bom e aí nessa música ainda tem uma mulher gritando que é o ápice da música é o ápice aí acaba cara é muito bom esse filme acho que a gente tenta contar aqui de uma forma mais rápida pra você se você quer se interessar pelo filme assista é um filme muito bom dá pra passar realmente um bom tempo você tomando seu vinho comer alguma coisa dá pra passar um tempo bonitinho muito bom se você não quis ver é só assistir esse vídeo aqui aí você já sabe o que está acontecendo aí você começa a conversar com as pessoas se elas vierem a conversar com você sobre esse filme tem tantas coisas que tem valor na vida e alguém tiver uma companhia aí tiver uma companhia tipo a pessoa eu gosto de gravidade ai eu também vou falar do filme vou falar do filme tá bom Gabi pra finalizar uma frase aquela frase que você fala assim né tipo você chega nos amigos assisti gravidade ah é bom aí você fala a frase tá ligado posso bom se eu pudesse resumir esse filme em uma frase eu resumiria que a gente a gente é nossa vida é efêmera a gente é um putinho sabe no caso dela ela teve explosão de coisas e acontecimentos mas não é nada o espaço não mudou por causa dela o planeta não mudou por causa dela então a gente é milíquo então a frase a gente é minúsculo é isso que me mostra que a gente é sabe é um pontinho no espaço então aproveite ah eu diria a minha frase eu diria que era como que eu pensei é o filme da vida moderna a vida moderna a tecnologia te ajudando a tecnologia te ajudando toda hora todo momento mas só que você sabe que você vai fazer quando não mas também tem esse pretesto o filme todo parece ser a analogia do filme é de uma vida é a mesma coisa quando você vai fazer uma coisa que você não sabe pega outras pessoas que sabem até você não tem mais vínculo com essas pessoas você aprendeu um pouquinho e vai indo batendo a cabeça errando ficando ferrado chorando rindo então essa analogia tem do filme e tal que é isso tá bom galera você que gostou muito obrigado por ter visto até agora até aqui esse joinha ela gosta de fazer pra caramba só sobe um pouco a mão aí aparece aí dá like compartilha que já é um dos nossos primeiros vídeos então compartilha isso aqui se você gostou se você gostou críticas embaixo por favor também eu não sou do mundo da verdade nada mas eu estou aberto às ideias as críticas que são passadas pra gente beleza então Gabi quer falar mais alguma coisa no final acho que era só isso mesmo até mais galera falou e até a próxima e até a próxima